A Páscoa está chegando, que delícia, mas delícia mesmo é você vir aqui na Estoura e o Sol, sabe por quê? Aqui você tem as melhores marcas de chocolate, coberturas, como esse aqui da Cardil, que é maravilhoso para você fazer os seus ovos de Páscoa, tanto para você vender como fazer para a família também. Esse aqui da Siscau também é uma marca sensacional, que eu não sou boba nem nada e vou provar. Oi, tudo bem? Posso experimentar? Claro, com certeza. Esse aí é qual? Esse é o chocolate ao leite. Deixa eu experimentar. Tem quatro sabores. O que temos aqui? Tem ao leite. Tem o branco ao leite, o meio amargo e o blend. Tem o de um quilo e tem o de dois quilos. Nossa, gente, que delícia, é muito bom, né? Bom, muito bom. Bom trabalho aí. Obrigada. Gente, maravilhoso. Ó, tem da Harold também. Gente, tem fracionado, tem aquela misturinha já para você do ao leite com o meio. Amargo. Tem garoto também. Deixa eu mostrar para você, ó. Garoto. Está com um preço maravilhoso, gente. A embalagem com dois quilos e cem por R$48,90. Tem também o ao leite por R$42,90. O blend, ó. Por R$40,89. O preço está muito bom. Deixa eu mostrar para vocês as embalagens. Está usando muito fazer ovo de colher, né? Aqui você tem todas as embalagens. Tanto para ovo de colher, como também para os bombons. Para tudo que você imaginar. Então, para você que quer ganhar uma grana extra, vem fazer os seus ovos de Páscoa com a Estorio Sol. Avenida da Saudade, 187. Aproveita. E aí